Aqui na UPA, na unidade de pronto atendimento do município de Rolim de Moura, acabou acontecendo um acidente, uma criança acabou se ferindo gravemente aqui após cair sobre ele uma barra de concreto. A gente vai conversar com o Ronilson Gonçalves, que é diretor da UPA, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto, e realmente explicar o que foi feito até o momento. Ronilson, realmente um acidente grave que acabou atingindo, enfim, ferindo a criança aqui na UPA. Pois é, no final de semana, acho que é sexta, quinta ou sexta-feira, teve por aqui uma mãe com uma criança, por volta de uns seis, sete anos ali, e a mãe, enquanto estava tomando a medicação, fazendo os cuidados lá dentro, e ele saiu aqui para fora, brincou um pouco ali em cima da grama, e acabou subindo em cima dessa plataforma. E aí até o pessoal aqui da UPA passou para cá e ainda falou com a criança, sai daí, você vai se machucar aí. O pessoal, nas imagens, até para ver alguém saindo da emergência, gritando com ele. Ele saiu de primeiro momento, mas aí no segundo momento ele voltou, aí ficou e ficou bem na pontinha, naquela ponta ali, dá para vocês verem. E na hora que ele ficou em cima da ponta, essa barra de concreto desceu junto com ele, e ele acabou ficando com o braço embaixo da laje. E aí deu fratura exposta na tíbia e na fíbia. E aí foi levado para Cacoal, em motivo de urgência e emergência. Aí foi feito os tratamentos, aí está em Cacoal internado, possivelmente já ser liberado. É uma coisa grave, a gente pede que as mães venham para a UPA, ou em qualquer lugar que você for levar os seus filhos, tenha muito cuidado com essa situação. E aí a gente pede, encarecidamente, que essas pessoas cuidem das suas crianças quando virem aqui para a UPA. Aguardando agora a perícia técnica, para fazer os laudos dessas situações todas, para ver as responsabilidades aí. Se a casa precisar que a UPA, enfim, entre com medicamentos, vocês estão prontos, enfim, para poder realmente cuidar da criança? Se isso a perícia depois dizer quem é o culpado, enfim, do que aconteceu? Sim, a UPA, a Unidade de Plante de Atendimento, nós damos todo o suporte para a mãe, eu não sei se é mãe, se é avó, mas me falaram que é alguém da família. Damos todo o suporte para a família e também para a criança, que nós levamos para Cacoal para fazer a cirurgia e o suporte, e a UPA vai dar com certeza todo o suporte que a criança, que a mãe, que a família precisar.